Aí! 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 Não me diga que me sombra e me vai, não me diga que é melhor que me aguante, pára-me assim, a cabeça me calla, não me quero que me agarre na noite, não me diga que ela tira na toalha, não me diga que me vai correndo, que me rique assim, me garra, arriba, arriba. lióicas Já não se calla, não vale a pena, ela não é papalha,然me diga que ela, já não se calla, não vale a pena, ela não é papalha, diga que minha caca, E aí a lheita-a-lhe com a vgl. A lheita-a-lhe com a vuxi-la, e na conta que se prepara de baixo a riva. Se aprena cedo tudo que leva a foto, hablan de um a outro, nunca está contento. Eu não sei o que é o que passa, se esta é pura tab puesto, que, aunque venga, despeine o meu ritmo toda loucura, trae ambiente e viaja a loucura, que o que trae este tumbado é pura calentura. Deja de hablar, vete a bailar, ponte a pensar, que se está doigta appa, já está que aprenda, e mira como se tem que gozar, el santa-sa. Se aí este perro tiene, por isso o mundo vai de aqui pra lá, de lá pra cá Se aí este perro tiene A gente, já não se calla, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena Olha que a gente, já não se calla, não vale a pena, não vale a pena A gente, já não se calla, não vale a pena, não vale a pena Olha que a gente, já não se calla, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena Olha que a gente, já não se calla, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena Olha que a gente Não vale a pena Olha que a gente Já não se cala Não vale a pena Papaya 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 Conca, conca, que va a jogar Papaya, 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 papaya Para já manadura, papaya, 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 papaya Papaya, papaya One love, one love, one love pa' mi gente One love, one love, one love pa' mi gente One love, two love, one love, two love, one love, three love, one love, one love, one love, what's all about this garderobar